Olá, muito boa tarde, você é produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Neste momento, o destaque nos nossos boletins é para o setor sucro energético. Nós vamos saber um pouco melhor do trabalho que tem sido feito, o trabalho que tem sido muito bem feito nas usinas de cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo. Diante dessas restrições aqui no estado, a gente já tem visto agora nos últimos dias os anúncios de flexibilizações, mas nos últimos dias tivemos casos expressivos, isolamentos no estado de São Paulo, então vamos entender melhor como esse trabalho tem sido feito nas usinas, justamente nesse momento em que a gente tem o início da safra 2021-2022 de cana-de-açúcar. Para entender melhor esse cenário, vamos conversar então com o Dinael Veiga, que é supervisor de RH da Vale do Paraná, ele está em Susanópolis. Dinael, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, Dinael, conta um pouco para a gente como é que tem sido o trabalho de vocês aí, né? 2020 foi um ano extremamente difícil, né? Quando a gente se fala em trabalhos e empresas por conta da Covid-19, né? E agora, em 2021, tivemos um novo aumento de casos no Brasil, principalmente no estado de São Paulo e isolamentos bastante rígidos aqui no estado, né? Queria que você falasse um pouco para a gente sobre como vocês aí na Vale do Paraná estão enfrentando essa situação, como estão sendo realizadas as medidas de proteção aos funcionários. Ok. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Dinael, trabalho aqui na Vale do Paraná para o Sistema de 20 e 10 anos. E acredito que não só para a Vale, mas o setor como todo, agropecuário, né? Super energético, esse um ano aí praticamente de pandemia que começou final de fevereiro, né? O primeiro caso aqui no estado de São Paulo, acredito que está sendo um ano de constante aprendizagem, né? Mas aqui da Vale não foi diferente, né? A gente, dentro do início da pandemia, instituímos um comitê de crise, né? Para poder estar verificando todas as medidas que foram implantadas aqui na Vale semanalmente se estavam de acordo com os protocolos que foram instituídos dentro do setor, as políticas internas aqui dentro da empresa, os procedimentos de prevenção. Então, foi, acredito, está sendo um ano de aprendizagem e a gente também continua aprendendo ainda com esse cenário pandêmico, né? A gente passou para a primeira onda, ano passado, voltou com a segunda onda, teve a segunda onda agora com maior número de casos, maior número de... a gravidade dos casos aumentando, maior número de óbitos e isso constantemente a gente vem semanalmente dentro desse comitê fazendo, revendo os protocolos, né? E foi instituído vários tipos de protocolos aqui dentro da empresa, na área de transporte, de trabalhadores, a gente acabou alterando horários, turnos de trabalho, três turnos de trabalho, horários diferentes de entrada e saída para evitar aglomeração, né? Em vestiários e banheiros, né? Estendendo os horários de refeição dentro da empresa para evitar aglomeração dentro dos horários de alimentação funcionário, aumentamos nosso refeitório com uma área externa para poder ter o maior distanciamento entre os colaboradores durante o período de refeição, descentralizamos também o refeitório, a gente tem a oficina agrícola e a parte industrial onde montamos um refeitório nesses ambientes com toda a estrutura de segurança, saúde, trabalhador, para que também ele não ficasse aglomerado no refeitório principal, né? E dentro dos protocolos que semanalmente a gente vem fazendo essa revisão, atualização, o último que a gente acabou fazendo, né? Por causa dos aumentos de casos aqui na região, foi reforçar os equipamentos de EPI de proteção do trabalhador durante o transporte, né? A gente acabou fornecendo óculos, já tinha máscara e agora a gente acabou fornecendo um protetor facial dentro, para cada colaborador. Então, para trazer essa segurança maior somente durante o transporte dos funcionários. Então, a gente acabou reforçando na semana passada, instituindo mais um EPI dentro do transporte do trabalhador, que foi o protetor facial. Então, assim, constantemente, né, empresas, acho que todas as empresas vêm aprendendo, né, esse cenário pandêmico e tentando dotar as melhores medidas de proteção do trabalhador, né? Então, é, eu acho que, acredito que a gente acerta muitas vezes, né, ajusta muitas vezes, porque o próprio cenário da pandemia faz com que a empresa, ela tenha, ela tenha esse dinamismo para poder sempre pensar na saúde do trabalhador. Com certeza. Dinael, vocês aí também têm um cuidado bastante importante em relação ao transporte dos trabalhadores, né? E olhando principalmente num cenário regional, né? Já que quando a gente fala, né, em unidades industriais, a gente tem muita gente que acaba, né, se deslocando, precisa se deslocar de outras cidades aí na região. Me fala um pouco sobre como tem sido essa atenção de vocês também a nível regional, né? E a atenção não só a funcionário, mas também aos familiares, né? Quando nós instituímos o Comitê de Crise, né, o ano passado, a gente promoveu internamente o chamado Boletim Pedemológico, né, que faz o acompanhamento de aproximadamente 17 municípios aqui em volta da Vale do Paraná. Por que 17 municípios? São os municípios principais que moram, que residem nossos trabalhadores, né, nossos colaboradores. Então, através desse boletim, a gente, em contato frequente com a Vida Sanitária, a Secretaria de Saúde, a gente consegue trazer informação interna para a empresa e o número de casos registrados no dia, número de óbitos, número de casos curados. E isso dá um norte para a empresa que região pode estar tendo um crescimento de casos, que município pode estar tendo aumento de casos. E isso, estrategicamente, a gente acaba direcionando esse cuidado maior para aquele município, para aquela região, para aquela rota de transporte de colaboradores. Então, isso foi uma ferramenta interessante que a gente institui internamente, tem esse acompanhamento, né, semanal, né, desses números que cabem depois direcionando algumas ações estratégicas. E, assim, a gente tem aprendido muito com esse boletim, porque é nítido, quando você tem um crescimento de casos no município, numa região, a probabilidade daqueles funcionários residirem naquele município, região, é serem afastados por casos suspeitos ou por contato com casos positivos no município, é nítido, é nítido. Então, a gente acaba direcionando esforços, né, mais, 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 mais certeiros, né, para, com base nesse boletim. E, gente, né, conforme eu tinha falado para você anteriormente, a gente, a partir de transporte, a gente é muito cuidadoso, né, com a questão da higienização dos ônibus, a cada troca de turno, tem uma equipe que faz higienização, a gente afere a temperatura e faz um questionário antes do trabalhador entrar dentro do ônibus, então já é um primeiro filtro, né, que a gente acaba realizando, porque uma preocupação nossa, às vezes, o funcionário vir com alguns tipos de sintomas ou tá com algum tipo de sintomas, entrar no ônibus e depois somente aqui, né, procurar ambulatório médico para poder ter algum tipo de triagem, então a gente faz um pré-filtro antes do trabalhador estar entrando no ônibus, que é ferido de temperatura, é feito um questionário pelo próprio motorista, tem a higienização, o motorista ajuda no sentido de cobrar, né, os EPIs que o funcionário hoje tem que utilizar dentro do ônibus, então a gente tem uma preocupação muito grande, não só com os colaboradores da Vale do Paraná, mas também como a gente trabalha com terceiros, né, somente agora a gente está em período de pré-safo, tem muita, tem muita, trabalhadores ou muitos serviços de terceiros dentro da planta, a gente também reforça essa medida com os terceiros que trabalham conosco, que é na empresa, é uma preocupação global, né, com certeza. Bom, Dinael, a gente tem aí, né, começado agora nesse mês de abril novamente, né, a moagem, né, mais fortemente, na verdade, né, a safra 21-22 tendo início, justamente num período igual no ano passado em que a pandemia, vamos dizer assim, né, atingiu o seu ápice aqui no país, né, o que que esses últimos meses trouxeram de aprendizados para vocês, né, existe equipes em home office também, para que agora nesse novo início de safra a gente, vocês, né, consigam já ter algumas informações, mas eu já sei que o aprendizado é diário mesmo, né? É, nós instituímos o home office, né, desde o dia 23 de março do ano passado, de 2020, inclusive, tem colaboradores que estão há mais de um ano em casa, trabalhando de uma forma bem produtiva, bem, todo, todo, com todo, com todas as ferramentas que a empresa disponibilizou para eles, né, segurança de internet, a questão da, a gente estabeleceu uma ajuda de custo para esses trabalhadores, que, esses colaboradores que estão em home office, essa ajuda de custo, ela, no objetivo de contribuir, né, para pequenos gastos que ele está batendo com internet, com, às vezes, um valor de energia elétrica, a gente acabou instituindo nisso um ano atrás, né, fazendo editamento de contrato, e, infelizmente, né, infelizmente, ele fala assim, porque nós temos uma parte administrativa que consegue estabelecer home office, uma parte produtiva agora na safra, que tem que estar, que tem que estar presente aqui no complexo industrial e também na parte de campo, né, a gente está, é, um pé, um pé na safra, né, tem, tem várias operações que necessitam da presença do colaborador, a gente, é, o ano passado fez um protocolo muito forte, né, com a questão da higienização dos equipamentos, né, a gente, é, constantemente disponibiliza, é, detergente, é, produtos, é, sanitários, é, é, toalhas, papéis, é, é, descartáveis, e cada troca de turno, o colaborador vai engenizar esse equipamento antes de estar, antes de estar conduzindo ele, é, boa parte dos nossos equipamentos, eles são monitorados através de um sistema de monitoramento, então a gente até instituiu nessa, nessa tela desse, desse monitoramento de, 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 dos equipamentos agrícolas, até uma mensagem ao trabalhador antes de ele começar a, a, a inserir informações dele no computador de bordo, o computador dá uma mensagem para ele, falando para ele poder, é, é, se proteger, higienizar esse equipamento antes de começar o trabalho, então a gente acabou usando N ferramentas, né, para que sempre o trabalhador fique atento às medidas que, que a empresa está tomando, que precisa ser, se, 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 se tomar durante a sua prática laboral, e dentro desse contexto também, né, a gente também reforça junto com o trabalhador a importância que ele tem, né, de proteger sua família também, a gente acabou distribuindo kits, né, de, é, para cada colaborador, esse kit, eu tinha uma cartilha explicativa sobre a questão do coronavírus, álcool, máscara para a família, sabonete, todo, todo um kit que o funcionário levou para a casa dele para poder estar reforçando essas medidas de preocupação também que a empresa tem com, não só com o colaborador, mas também com seus familiares, né, então a gente acaba tendo todo esse arcabouço aí de, de, de cuidados, né, porque é, é, é importantíssimo nesse momento da, da, cenário pandêmico que, né, que estamos vivendo aí, né. Com certeza. Dinael, um, um trabalho muito importante também, né, que o setor sucroenergético tem feito desde o ano passado, né, é, é, são as doações, né, além, claro, de proteger os funcionários, das doações que você mencionou em relação aos funcionários, também doações para o setor público, né. É, nós começamos as doações, né, ano passado com, é, atendendo várias, várias, é, hospitais da região, Santa Casa, Posto de Saúde, Secretaria de Saúde, né, a gente, é, e assim, a doação nossa, assim, constantemente, né, toda semana algum município solicita ajuda, né, então a gente tem que estar, assim, pronto para poder atender às necessidades. Então, hoje, fazendo uma contabilização rápida, eu acredito que a gente deu mais de 40 mil litros de álcool, né, na, na, na região, atenderam esses 17 municípios, principalmente aqui na, na nossa região, aqui, onde estão 300 colaboradores, né, então, em si, a doação é constante, né, constante porque a necessidade, né, de prevenção é, 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 é constante e, e o álcool, né, como é um dos principais produtos nossos aqui, do setor, ele, ele, nesse momento da pandemia, tá sendo, acho que, um dos principais, é, ferramentas, né, de prevenção, né, de, né, de kit de higienização que, que, que muitas, né, muitos municípios precisam aí, muitos órgãos de saúde e os hospitais como um todo. Com certeza, Dinal, parabéns pela ação de vocês, do setor como um todo, né, e muito obrigado pelas suas informações aqui pra gente no Notícias Agrícolas, atualizando todo esse cenário aí no início de safra de cana-de-açúcar. Eu que agradeço a participação, é, e a gente tá à disposição, né, pra algumas dúvidas, é, a gente fica aqui na Vale do Paraná, aqui no município de Susanápolis, então, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco aqui pra, pra poder, é, tá conversando mais sobre, sobre esse cenário de pandemia, sobre as ações que a gente vem tomando aqui, internamente. Eu que agradeço a oportunidade. Perfeito, obrigado vocês aí, claro, dando aí pra gente, então, um panorama bastante importante de como tá o cenário, né, aí na, na unidade de vocês em relação ao Covid e o esforço que vocês têm, é, realizado, tá? Bom, você produtor rural que está aqui com a gente no Notícias Agrícolas, não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais, né, nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram, pra que você possa receber todas as nossas informações atualizadas. Você também pode nos acompanhar através do YouTube, seguir o nosso canal por lá, né, ativar o sininho e receber as notificações a todo momento em que estivermos ao vivo por aqui. Você também pode interagir com os apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados e nós esclarecemos toda a sua dúvida por aqui, tá certo? Bom, fica por aí, porque daqui a pouco a gente tem o fechamento do mercado da soja, tem muita informação ainda pra que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.